Na cidade você fica queimado É ou não é, meu irmão? Vocês são os primeiros a descer a levantar A fula de balão, fraco, borracha fraca Lembra, meu irmão? Meu irmão não tá aqui não Lembra, meu irmão? Você vai fazer um amor gostoso assim, sabe? Fizendo teu nome Quanto tempo você... Não vai entender que ninguém é necessário Tem mais alivio Café e amor São duas coisas que eu sacrifio Melhor tempo é Cada mundo possível Adorei! De palmas pra cá Você vê a riqueza que essa terra tem Você vê a quantidade de empregos Que esse Tocantins alimenta Sensacional! Um amigo Leonardo falou Já comprou uma fazenda aqui O Leonardo comprou uma fazenda agora É verdade Agora no ano passado Eu falei, Gustavo Conheça o Tocantins O Tocantins é maravilhoso Para se apresente mais ter me surpreende Eu te amo 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 Música Música